Oi, esse aqui é um teste de qualidade de áudio. Cinco tipos de microfone diferentes para as suas reuniões, para as suas aulas. Primeiramente, eu estou usando o microfone que vem com a câmera web Logitech. O som é passável, é compreensível, só que ele picota, ele corta, ele comprime muito o áudio. Então, muita gente tem optado por isso, claro. Também tem a opção, por exemplo, de você usar o microfone interno do seu notebook. No caso, eu estou usando o microfone interno de um Macbook. O Macbook, ele já tem um microfone interno muito melhor que a média dos notebooks. E também tem os seus limites, a proximidade, falar em direção ao microfone. Uma outra opção que eu dou para quem não tem um Macbook, ou para quem quer falar mais à vontade, seria usar um microfone de gravata. Agora eu estou usando esse microfone aqui de lapela. Ele tem uma qualidade bem interessante, ele suaviza bastante, ele é um microfone bem mais barato. Experimentar se gosta do som. Eu acho muito interessante como alternativa para os professores e para quem faz reunião. Claro que muita gente tem utilizado o que já tem à mão. Por exemplo, um headset. Não estou falando daquele fone de ouvido celular, que em regra são ruins. Um microfone gamer, por exemplo. Ele é, sobretudo, confortável para ouvir. Para falar, o som é bem passável, dá para trabalhar bastante com ele. Primeiro, ele não é barato. Segundo, para um longo uso, ele também limita a captação do som. Além do que fica um pouco ridículo isso aqui em cima da cabeça. Outra, uma última solução, que seria o microfone externo. No caso, eu tenho um microfone USB aqui. Dependendo da distância que você utiliza, você pode ter um som, digamos, um pouco mais podcast. Ou você pode até guardar a maior distância, o som fica mais agradável para o público. Espero que possa ter tido utilidade para alguém aí, de repente, que está pensando sobre esse problema.